Agora a melhor parte é de comidinhas Então no dia 31, que é o último dia do ano O que eles geralmente comem, né, os japoneses? Tem um famoso Soba, que é chamado de Toshikoshi Soba O soba que atravessa o ano Soba de atravessar o ano Sangue Então o soba é aquele Macarrão, né, de Trigo sarraceno, não sei o nome Sarraceno Esse macarrão Ele é meio integral, né Ele tem fios bem compridinhos Muitas vezes finhos Ou um pouquinho mais grossos Mas a gente come eles inteiros Pra representar Conjevidade Muito bom Não vai quebrar o macarrão Que nem eu faço Às vezes eu Não pode Eu vou fazer Crec, crec, quebra tudo Meu namorado fica bravo Não pode quebrar Principalmente esse, tá? No dia a dia já não é legal Mas assim, esse nem pode É Tem que ser longão, assim, né? Então, todos esses negócios, né? Tudo tem um significado, né? Interessante E além de ser comprido, né? Pra representar a longevidade Ele é fácil de cortar, né? Então, você morde assim Já corta com o rache mesmo É fácil, né? E é pra se desfazer Dessa má sorte, né? Que você já Já mandou pra trás Lá no Boden Cai, né? Então Tudo Você tem que se limpar Se purificar Pro novo ano, né? Você se prepara Pro novo ano, tá? E não espera Que ele chegue pra você Isso que é Interessante, né? Olha a lição de moral aí, ó É Meu pai que falava isso Você tem que se preparar Não é o ano Que vai chegar pra você Eu nunca fazia Nunca me trabalhei Enfim E aí no dia 1 O que que o pessoal come? Dependendo da região Eita, rapaz No dia 1 Dia 1 é o dia que a comida fica Provavelmente a melhor comida do ano, né? No caso dos japoneses Que é quando tem o Oseti yori Né? No caso Que aí é a É a comida ali Do ano novo Não sei agora Porque o Toshikostoba também De certa forma é comida de ano novo Mas assim Você tirou ali Ele vem depois Já no dia 1 mesmo No dia 1 Já vem no dia 1 mesmo E aí A gente tem vários tipos de comida, né? Então Por exemplo, o quê? O Kazunoko Eu morro de rir Porque é o filho do Kazun Ai, gente Kazun Tem um filho Que é ovas de manjuba, né? Ou de arenque Não Nossa O pessoal é tipo Cronos, né? Foi comigo no vídeo É tipo Yakodon, né? É Ai, credo Então Kazunoko Seria essas ovas, né? Desse peixe E representa A fertilidade, né? Eu não sei se tá aqui na Ah, tá aqui, ó Isso que tá em cima do tomate É esse aqui, ó Esse amarelo Esse é o Kazunoko Aí, fora isso Tem ebi Né? Que é o Camarão Que representa o ebi Longevidade Pra você viver bastante Você já comeu lá o Toshikostoba Mas você tem que reforçar A sua longevidade Com o ebi Isso Pra viver bastante É Por isso que é japonês É muito É Fora os Os misô, né? Não, é Muitas coisas de soja Comida Comida saudável Durante o ano inteiro Não Comida Tem uma longevidade É isso aí E fora isso Eles comem o Gobô Né? Muito famoso Que é a raiz de bardana Eu nem sabia Que era a raiz de bardana Eu descobri faz poucos anos Pra mim Gobô era Gobô Gobô Se influenciou foi Gobô É Tem coisa assim É E E Que representar? Força É o todinho dos japoneses É o todinho Ai Nossa Nunca já vi Tchau Tchau